Oi pessoal, hoje eu vou estar ensinando a minha amiga Esté a fazer uma pintura de molde vazado em um artesanal, muito bom vídeo. Música 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 Então pessoal, esse foi o resultado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. Música